Ossama Bin Laden morreu a 2 de maio de 2011 no seu esconderijo em Abbottabad, a cerca de 80 quilómetros a norte de Islamabad, no Paquistão. O líder da Al-Qaeda foi morto numa operação de comando norte-americana meses antes do décimo aniversário dos ataques do 11 de setembro. Trabalharam 79 militares das Forças Especiais no ataque noturno, um terreno super protegido num bairro com muitos militares de reserva. Na operação foram encontradas cartas, discos rígidos e arquivos de computador. Alguns vieram ao público e mostram um pouco da lógica e planeamento de Bin Laden, assim como o medo que tinha da vigilância ocidental e a preocupação de tornar o seu filho, Amzá, no seu sucessor. O corpo de Bin Laden foi levado para um porta-aviões norte-americano e deitado no mar da Arábia para que o local do seu enterro não se transformasse num santuário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto